Digo ou não o que sinto por ti Eu vou esperar, eu não te quero perder Dentro dos teus olhos, amor, eu vi E encontrei em ti razão para viver És uma estrela aqui na minha vida Tu és a melodia mais linda e mais sentida Preciso de ti aqui Eu quero-te aqui Eu quero-te noite Minhas a eternidade Um só momento Toda felicidade Que vencerá o tempo Um sonho que é realidade Ele é metade do meu ser O que eu respiro e me faz viver Nunca eu senti amor assim Olha para mim e agora tens de saber Tens de saber O que sinto por ti És uma estrela aqui na minha vida Tu és a melodia mais linda e mais sentida Preciso de ti aqui Eu quero-te aqui Eu quero-te noite Um sonho que é realidade Um dia sentirás o que eu te digo Estas palavras farão todo sentido E ficarás sempre comigo Preciso de ti aqui Eu quero-te aqui Eu quero-te noite Minhas a eternidade Um só momento Toda felicidade Que vencerá o tempo Um sonho que é realidade 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 Um sonho que é triste Um sonho que é realidade Difer어엣�ções